O que eu quero para o meu futuro é que esses cachorros, pinches, eles tenham um pouco mais de respeito pelos donos, que a gente dá ração para eles, eles não respeitam o pai, não respeitam a família, não respeitam ninguém, esse é o Brasil que eu quero para o meu futuro, que os cachorros que a gente alimenta, que a gente dá para mim, tenham um pouco mais de respeito para a gente, um pouco mais de educação, um pouco mais de educação pela família que eles têm, a família que é conta deles, o Brasil que eu quero para o meu futuro é isso, calma meu filho, calma, eu estou gravando o vídeo para a televisão, vai passar na televisão, a gente vai passar vergonha, que você não tem respeito para o seu pai, meu filho, eu estou organizando seu aniversário, meu filho, eu estou organizando seu aniversário, sua festinha, seus amiguinhos, e é assim que você corresponde, meu filho, a papai, meu Deus, calma, eu sou seu papai, que curte você, seu papai bebêzinho, que coisa linda, mais um beijinho, papai. Olá! 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 Olá!